Então, firme! Saia! Ambrou! Arma! Com o tenente ao superior apresentar... Arma! Irmobir! Dá-me licença, sua excelência, comandante da divisão da Força Especial das FAC. Só o oficial de dia, João Macosso Macosso, apresenta a parada, dia 28 de fevereiro de 2019. Está apresentado. Pelo suas ordens, permite-me retirar. Retira-te. Arma! Soos! Arma! 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 Abang-tan! Tons! Firme! Saia! Arma! 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 poderia estar disponível para dialogar, negociar e construir a paz para a cabina. A FLECFAC acreditou que, com o presidente angolano João Lourenço, a situação em cabina poderia mudar. A FLECFAC acreditou que a comunidade internacional, a ONU, a União Africana e a União Europeia poderiam obrar pela paz em cabina. A FLECFAC, acreditando no diálogo e numa solução pacífica para a guerra em cabina, lançou vários apelos ao presidente angolano João Lourenço, porque nunca foram respondidos. constatando a contínua e crescente militarização de cabina pelas forças armadas angolanas, constatando a violente repressão em cabina, tortura e detenções arbitrárias dos jovens cabineses. A FLECFAC reafirma o seu legítimo dever de proteger a população de cabina e de a defender contra todos os atos de depressão e agressão. A FLECFAC anuncia a retoma intensiva da luta armada em todo o território de cabina. A FLECFAC alerta a comunidade internacional e todos os seus expatriados que cabina é um território em estado de guerra e, por isso, todos devem tomar as medidas de segurança adequadas. A nação cabineza nunca quis a guerra e sempre abriu as portas-paz. Todas as oportunidades de construir a paz foram esmagas no sangue por Angola e os seus presidentes Agostinho Neto, José Eduardo Santos e João Lourenço. Geraldo Batista Buela, comandante Major-chefe da divisão especial das facas Cabinda aos 28 de fevereiro de 2019 Viva FLECFAC! Viva! Viva a independência de cabinda! Viva! Viva a nação cabineza! Viva! Viva as facas! Viva! Viva! Vamos lá.